Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha no Vida Mais Leve. Estamos juntos em mais um sábado e que bom ter a sua companhia aqui conosco, sempre pensando na nossa saúde, bem-estar, qualidade de vida e hoje falaremos de um assunto bem pertinente, especialmente neste período do ano em que as temperaturas tendem a cair e tem caído consideravelmente, as doenças respiratórias na infância e também a importância da fisioterapia respiratória. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje no Vida Mais Leve é a fisioterapeuta especialista no assunto, Kellen Caldato Fleitucci. Tudo bem, Kellen? Tudo bem, Bibiane. Obrigada pelo convite. Vamos falar sobre esse assunto super interessante, especialmente os pais responsáveis aí ficarem bem atentos, né? Isso mesmo. Então, quais as doenças respiratórias, as principais que acometem as crianças e por que elas acontecem, Kellen? Então, né, Bibiane, nessa época do ano, né, o frio, essas viroses respiratórias, elas ficam em alta circulação, né? E as crianças, por elas terem essa imaturidade no sistema imunológico, elas acabam ficando mais vulneráveis a esses tipos de comprometimentos, né? Tanto de origens alérgicas e até mesmo infecciosas. As bronquiolites, né, que acometem crianças menores, né, e bebês, pneumonia, né, as temidas pneumonia, asma, bronquites e as síndromes gripais também são os que mais aparecem. E quais os sinais de alerta e o que se deve fazer, Kellen? Os sinais, os quadros, né, de tosse persistente, chiado no peito, sudorese noturna, né, a criança fica agitada pra dormir, não tá conseguindo mamar direito, né, ou comer direito. Esses são sinais importantes, mas sinais de esforço pra respirar, né, o bebê tá fazendo muito esforço, o músculo da barriga já tá fazendo muito movimento na hora da respiração. Essa respiração fica mais acelerada, né, músculos do pescoço começam a ficar contraídos, batimentos das asas, né, nasais. Isso é um sinal de alerta muito importante, que os pais precisam procurar, né, atendimento médico e também podem contar com o importante auxílio de um fisioterapeuta respiratório. Então, já que você falou, já iniciou falando nisso, né, como e quando a fisioterapia pode ajudar? É, então, como todo tratamento fisioterapêutico iniciado precocemente, na fisioterapia respiratória também, né, Isso vai evitar muitas complicações desses quadros, né, a fisioterapia vai ajudar a eliminar secreções das vias aéreas superiores, né, dos pulmões, Vai ajudar a diminuir esse chiado, esse esforço pra respirar, né, vai passar importantes orientações aos pais sobre posicionamento, Sobre a lavagem nasal, que muitos pais têm medo de fazer ainda, né. É indicado. É indicado, é indicado. E também pode evitar até uma internação, né, eu sempre falo pros pais assim, que a fisioterapia, ela vai ajudar muito nesse processo a ser menos doloroso, né, Tanto pra criança, pro bebê, quanto pros pais. E qual método, né, técnica se usa, então, pra tratar a respiração e os seus benefícios, né? Você falou especialmente de forma generalizada, mas existe um método mais específico, Kelly? Sim, existem várias abordagens pra tratar o sistema respiratório. Atualmente eu trabalho com um método, né, que é o método de reequilíbrio tóra-co-abdominal, que a gente chama, uma sigla, né, RTA, Que é um método de terapia manual sutil. Ele trata com o mínimo esforço e o mínimo gasto energético. Ele trabalha de forma global o corpo pra melhorar toda essa dinâmica da respiração, né, não só a doença respiratória. E assim auxilia a pessoa, junto com a respiração, tá realizando outras atividades dela, né? E qual o impacto, então, na qualidade de vida e quando as doenças respiratórias se tornam crônicas, especialmente neste momento? Então, além de toda a sintomatologia, né, dos problemas respiratórios, que é o excesso de tosse, Sempre com secreção no peito, uso de muita medicação, idas ao pronto-socorro, O cansaço na criança pode prejudicar até mesmo nas aquisições das funções motoras. Então, esse é um fator bem importante. Problemas posturais, problemas de deformidades da caixa torácica e até mesmo isolamento social. Às vezes a criança deixa de brincar, deixa de continuar uma brincadeira porque não tá respirando direito, tá muito cansada. Então, a fisioterapia, ela vai atuar no tratamento, mas também na prevenção de todas essas complicações. Kelly, excelente o nosso assunto. Ficaríamos aqui vários minutos a mais ainda falando, né, orientando os pais responsáveis, Especialmente, então, a fisioterapia respiratória na qualidade de vida das crianças. E agora, com as temperaturas caindo, despencando, né, e também oscilando em alguns momentos. Então, a gente deve ficar atento com toda a certeza, não é verdade? Exatamente. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Kelly. Eu que agradeço, Bibiane, muito obrigada. E obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve em mais um sábado. Que bom, que bom que você esteve com a gente, porque nós levamos a você sempre dicas de saúde, de bem-estar, pensando na sua, na nossa qualidade de vida. Eu te espero no próximo sábado. Lembrando que se você tem um recadinho pra gente, envie o seu e-mail para vidamaisleve.com.br Me siga também lá nas redes sociais, arroba Vida Mais Leve TV. E não esqueça, a gente sempre fala, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado, hein? Eu te espero! Viva a Vida Mais Leve!